Nossa história de amor vem de longe Desde antes da gente nascer Vem da sabedoria dos monges E é maior do que o próprio viver Nossa história de amor é a soma Desde Espartacos e Os Faraós Foi a cidade eterna de Roma Que emprestou seu futuro pra nós Nossa história de amor vem dos bravos Dos valentes que em lutas tombaram A doçura cativa de escravos E a grandeza dos que os libertaram Nossa história é a força dos ventos É a semente brotando do chão Tem magia dos quatro elementos E do trigo transformado em pão Nossa história de amor é divina Só a paixão de Cristo é mais forte Nem morrendo ela não se termina Nosso amor é maior do que a morte Nossa história de amor é a vida É o cupido quem guia e comanda Traz o manto azul de aparecida E crianças cantando ciranda Nosso amor é maior do que a morte Nosso amor é maior do que o dilúvio É a grandeza da bomba da paz Vem dos magos, poções e efluvios Só Deus mesmo consegue amar mais Nossa história vem cruzando os tempos Na rotina da eternidade Renascemos só pra dar exemplos Pra quem quer ser feliz de verdade Nossa história vem cruzando os tempos Na rotina da eternidade Renascemos só pra dar exemplos Pra quem quer ser feliz de verdade